meu nome é douglas francisco e bem vindos ao meu canal tudo bem com vocês gente olha eu vou fazer um blog aqui tá de indo pra faculdade todo mundo sabe que eu faço pedagogia né na instituição fipar em pranaíba e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia como é que ele é eu começo me arrumar cinco e meia só que houve um previsto tem que imprimir os negócios ali na farmácia e vou mostrar pra vocês direitinho passo a passo fiquem ligados continuem no vídeo essa aqui é a rua da minha cidade tá é a rua da minha cidade eu moro em aporé goiás e eu estou descendo aqui pra baixo porque chegou agora no e mail de última hora uma postila pra mim treino e poder fazer um trabalho hoje em sala de aula aí por isso que eu estou descendo por aqui porque esse não é meu caminho não eu sempre espero na porta da minha casa então essa é a rua né da minha cidade aí eu não tenho quase ninguém aqui ou de certo né mas é assim mesmo e aí eu vou filmando direitinho tá tudo aqui pra vocês só que eu não sei o que é isso eu sei que é estacionamento da 2m a veterinária aqui é um terreno vago que eu não sei de quem que é ali a casa né tem esse negócio assim que eu não sei aí depois eu mostro mais pra vocês é a avenida principal tá onde eu estou indo imprimir a minha postila onde você tá o meu Deus tem que esperar os carros passar agora é uma dificuldade até demais aí agora dá pra passar então gente depois eu falo mais com vocês tá chegar aqui para imprimir a minha postila até mais tô chegando aqui na farmácia é Jim boa tarde boa tarde tá imprimindo é uma uma postila onde que tá tá no meu pendrive quanto que tá aqui ó deixa eu ver aqui gente oh meu Deus do céu o que tá bom tá bom quanto vai dar 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 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 9 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 14 15 15 15 16 15 16 17 21 16 20 22 Mas o que você está fazendo hoje aqui, dirigindo essa geringonça? Cadê o Cido? Ai, está me moiano! Oh, três safado! Ah, que foto! Ah, apanhando para abrir uma porta! Ai, pronto! Olha, você vai estragar a porta do homem! Ixi, Maria, agora lascou! Olha, ele costuma apertar e abrir lá para ver se abre a porta. Agora não sei o que aconteceu aí. É, ele costuma fazer isso. Aí, ó. Lá vai. Aí, pilota, né? Chega tarde. E com você, nós vamos chegar cedo. Ai, Jesus amado, viu? Eita, Lely, viu? Agora que der da vá, esperar para ir embora. Porque está difícil. Olha, o motorista ainda sai e vai ficar aí ainda. Vamos! Gente, está esperando o quê? Está esperando o outro menino. Que menino? O André? É ele? Nossa senhora. Olha, olha, olha. Espera aí! Olha, olha. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música E a minha sala é lá na última sala E a minha sala é lá na sala E a minha sala é lá na sala E a minha sala é lá na sala